Subtudes! O meu nome é Lantysa... Outra... Nud...Noodles? Pessoal... Mas porquê... Porquê que... Porquê que se está a passar aqui, meu? Não! Porquê que eu estou assim, meu? Eu nem quero estar com esta roupa, meu! What the fuck? Hummm... Filha da... Seu tapenho, caralho! Subtudes! Ih, caralho, o que é que fez? Filha da puta da mocha! Peraí, será que vem aqui um altifalante? Então, peraí, ele faz isto, olha agora! Agora eu tenho dois, será que se eu puser este à frente, Será que o som amplifica? Olá! Olá! Ei, é que um caralho amplifica... Boas! Este parece que dá muito mais do que este. Este dá mais... Tom! Ih, caralho! Ei! O que esta merda acontece? Vou parar com isso! Subtudes! O meu nome é Lanty e sejam bem vindos a mais um vídeo, pessoal! Nós desta vez estamos aqui para ver fobias muito estranhas, tipo, pessoal que tem medo de merdas absurdas, como por exemplo, sei lá, medo do céu, meu! Há pessoal que tem medo do céu... Toda a gente tem uma fobia estranha, né? Eu tenho, tipo, uma fobia que é medo de cócegas. Eu não sei como é que se chama, mas é uma fobia, entendem? Tipo, eu não aguento que me fa... Se alguém me faz cócegas, principalmente em sítios específicos, Eu mato essa pessoa! Ai, disso me faz cócegas, cara! Provavelmente um de vocês também tem alguma fobia estranha, Como o medo de pôr o dedo no... Não, peraí, isso não deve... Não é preciso ter medo, pessoal, experimentem! É bom! Mas para vocês que estão a entender, Estes que eu vos vou dizer, pessoal, Estas que eu vos vou dizer são as piores! Eu não sei como é que é possível haver alguém com essas fobias, Que não fazem sentido... Olha, eu tenho fobia a papel higiênico, Portanto, eu nunca limpo o cubro! Estou a entender? Vamos começar então! Xantofobia, meu! O que é que vocês acham que é? Xantofobia? Tentem lá pensar, eu dou-vos tempo! Não, não é nada do que vocês pensaram! É medo da cor amarela, meu! Isto parece uma piada! A pessoa tem... Amarelo! Ai, não! Imagina que alguém que tem xantofobia, Que é medo do amarelo, Vai na rua muito bem e alguém grita Amarelo! Ou tipo, alguém lhes mostra alguma coisa amarelo! Ah, eu também tenho xantofobia agora! É muito estranho, pessoal! Ter medo da cor amarela, Eu acho que é a fobia mais estranha que eu já ouvi! Ou será? Turofobia, meu! O que é que vocês... Turofobia? Medo de touros? Medo de quê? De tudo? Não, pessoal! Medo de queijo! Turofobia é medo de quê? O que é que tem medo de queijo, meu? Alguém que tem turofobia vê alguém a comer queijo E pensa que é o maior monstro da humanidade! Tipo, como assim? Mas espera, agora que eu estou a pensar... O queijo é amarelo! Portanto, quem tem medo da cor amarela Também tem medo de queijo! Porque o queijo é amare... Está tudo interligado! Vamos agora para outro! Que este aqui... Já é mais provável muitas pessoas terem! Este eu já aceito! Medo de queijo é que não! Som... Somnifobia! Filha da puta da mo... Nada na capa! Eu acho que eu não te fode-me! Somnifobia! Vocês devem perceber logo pelo nome o que é que é somnifobia! Vem de insónia, né? Mas... Não é o medo de ter insónias! É o medo de adormecer! A pessoa tem medo de adormecer! A pessoa vai para a cama... Espero não adormecer! Não espero não adormecer! Quem é que... Quem é que vai para a cama e tem medo de adormecer, meu? Eu não sei! Há pessoas com fobias muito estranhas! É o que eu digo, pessoal! Mas tipo, tenham lá calma, meu! Ter medo de alturas é uma coisa! Porque foda-se! Tu caes de lá morres! Portanto, não é medo de altura! É medo de morrer! Medo do céu! Medo da janela! Medo da cadeira! Foda-se! Isto aqui é muito comum, pessoal! E eu aposto que... Pelo menos, sei lá... Um décimo das pessoas que está a ver isto tem que é... Medo de palhaços! Chama-se... Col... 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 Colrofobia! Podia ser palhaçofobia, meu! Um gajo entendido! Não! Colrofobia tem que ser intelectual, meu! Para as pessoas não deduzirem o que é! É o challenge! Medo de palhaços! Eu entendo porquê! Porque os palhaços são assustadores! Há razões para isso! Há palhaços que se aproveitam, né? Tem que perder de outras coisas! E das criancinhas! E isto é muito mau! Eu não sou a favor só por estar a falar disto! É horrível! Eu sou um palhaço a fazer uma merda dessas! Espalhaçava outra... Porquê, mano? Imagina, no cinema! Com a vossa namorada! Ah, eu sou o Weatherford! Não sei o quê! Parece um palhaço! O que é isso? Este aqui é comum! Eu só decidi pôr um comum! Que é para ninguém se sentir mal! Imagina que alguém tem medo de queijo! E pensa, foda-se! Será que eu sou o único? Uma pessoa que está a ver este vídeo tem medo de queijo, meu! Eu não... Como é que tu tens medo de queijo, meu? E se come-se, meu! Medo de comida! Vamos para o próximo, pessoal! Este é muito estranho! Ok, este é... São todos estranhos! Ilofobia! O que é que vos vem à cabeça? Iló! Iló deve ser de quê? De... Nem eu sei! Vocês querem mesmo saber o que é que é? Medo de árvores! A pessoa tem medo de árvores! A pessoa vai na rua, olha para o lado de uma árvore, borra-se toda! Como assim, meu? Como é que uma pessoa vai ter medo de uma árvore, meu? A árvore dá-te oxigénio, meu! Tu só vives por causa da árvore! Vais ter medo dela, meu! Só se tives medo que ela deixe-te dar oxigénio! Aí também eu tenho, mas... Não vai dar, ok? Podes te acalmar a árvore, não vai pensar... Não, não! Tô forte a dar oxigénio! Ou já não vou dar, filha da puta! Não vai dizer isso, ok? Relaxem, meu! Relaxem! Pessoal tem essa fobia! Relaxem! As árvores não fazem mal nenhum! Nós é que fazemos mal às árvores! Estamos sempre a cortá-las! Outro, pessoal! É cada um mais estranho que o outro! Onfalofobia, meu! O que é que é onfalofobia? Não, não é o medo de peitos! Se bem que eu tenho medo dos meus! Não me borro, caralho! Onfalofobia é medo de umbigos, meu! Eu não consigo dizer isto, cara, sério! Medo de umbigos, meu! Olha, imagina, a pessoa olha para baixo, vê o umbigo! Ai, o umbigo! Eu entendo que fobia não é sempre para assustar, ok? Tipo, a pessoa não se assusta, mas tipo, tem nojo ou algo assim! Fobia é não gostar mesmo! Mas eu imagino as pessoas assustarem-se com as merda! Uma árvore! Ai, uma árvore! O umbigo! Ai, o umbigo! Tem mais piada! Claro que não deve ser assim, mas... Então a pessoa não se vê ao espelho, meu! A pessoa nunca olha para baixo! Tem medo do próprio umbigo, meu! Há pessoas que só querem saber do próprio umbigo! Há outras que têm medo do próprio umbigo! Outra, pessoal! Nomofobia! O que é que é nome? É medo de nomes! Ai, eu não quero ter nome! Eu tenho medo de nomes, ok? Nomofobia é o medo de estar sem rede no telemóvel! Puta que cara! Medo de estar sem... Não é medo! É desconfortável! Caralho, não tenho rede! Deixa-me lá ver se apanha aqui! Não, é que deve ter! Não, pessoal! É literalmente o medo de ficar sem rede! A pessoa vê que está sem rede! AAAI! Eu estou sem rede! Eu estou... Quem é que haja assim, meu? Tenham medo! É dos gajos da Easy! Do aquecimento global! E o caralho! Tenham medo de ficar sem... Pessoal, vá lá, meu! Nós somos seres humanos inteligentes! Não é burro! Quer dizer, somos um bocado burro! Agora vamos a uma que o pessoal de Portugal soube teve cá o Papa! Há pessoas com papofobia! Papafobia! Ok! Sei lá! Há pessoas que têm medo do Papa, meu! Imagina uma pessoa cá em Portugal que tem medo do Papa! O Papa veio a Portugal! Bom, mas é pão na África! Eu tenho medo do que o Papa pode fazer às crianças! Eia, não! Não dá para comentar sobre isto só! Medo do Papa! É isso! Olha, eu tenho medo deste senhor aqui! Porque é o Papa! Se fosse uma pessoa normal ali e não tivesse vestido de Papa! Mas assim que vestes aquilo! Dá-me um calafrio! Como eu já estou farto de referir, há pessoas que têm medo do céu! E sabem como é que isso se chama? Turanofobia! Normalmente é medo do urano! A pessoa não olha para o céu! A pessoa anda sempre assim! Não, não quero! Não vou olhar para o céu! Não! Não quero! A pessoa nunca viu o sol, meu! Que triste! A pessoa não sabe o que é um sol sequer! Nem sabe o que é a lua, meu! E já lá vamos! Selenofobia! E não! Não é medo da Selena Gomez! Grande da piada, meu! Brigadão! Merda de piada! É medo da lua! Há pessoal que têm medo... Medo da lua! Não me perguntem! Quem é que olha para a lua e pensa? Não! Isto! Eu não gosto disto! É horrível! Eu tenho medo disto! Eu tenho medo que isto ande e coma! Não, pessoal! As luas não comem ninguém! Se calhar comem e destroem planetas! Esse pode ser o medo! A lua destruir o planeta! Aí já concordo! Nunca se sabe! A lua pode... Porque a lua é um ser vivo! Não me cabe na... Nenhum destes medos! Mas eu também não quero gozar muito! Porque pode ser uma cena bué com um e depois eu levo hate! É uma brincadeira! Ok, pessoal! Eu estou a brincar! Pognofobia! E eu aposto que toda a gente está a ver isto! Não tem isso! Sabem porquê? Porque pognofobia é medo de barbas! Medo de barbas! Medo de barbas! Eu gostava de conhecer uma pessoa com isso e escar ao pé dela só! Olá! Estão a esfregar-lhe a barba na cara! Ela tinha um ataque cardíaco ali! Depois eu ia preso! Não! É melhor não! Medo de barbas! Ninguém que tem essa fobia vê os meus vídeos! Então já tinha morrido! Este é muito conhecido! Chama-se tripofobia! E acho que todos vocês, ou pelo menos grande parte sabem o que é! É medo de buracos em coisas! Ou seja, não é medo de buracos literais do género! Ai, tenho medo deste buraco que está no chão! São imagens que eu não vou mostrar porque eu sei que há muita gente que tem e faz impressão! Mas são imagens, por exemplo, estou a ver a minha mão, buraquinhos na minha mão! A mim faz-me impressão, mas não é do género ter medo disso! Ter medo de buraco na mão! Não! Isso é montagem! Não é possível! Mas eu respeito! Porque eu também sei que possigas não me vai fazer nada! Mas faz! Por isso eu compreendo! Aí estou convosco, pessoal! Medo de queijo não! Queijo é comida, meu! Não podes ter medo de comida! A não ser que queiras emagrecer! Aí podes ter medo da comida! Porque ela engorda! Este eu nem consigo dizer, pessoal! Eu vou só deixar no ecrã! Triscaidecofobia! Que é o medo do número... 13! Ih, caralho! O medo do número 13! Eu acho que o pessoal tem medo do número 13! Sexta-feira 13! Não sei o quê! É por causa disso! Mas, meu! É uma puta de um número! Como é que tu vais ter medo de um número? E há pessoal que tem medo de números! Chama-se! Aritmofobia! Aritmofobia! Tem medo de números! Matemática esquece! Tem zero! Está-se a foder! Ainda bem que tenho zero! Não! Tenho medo do zero também! Não, não, pera! A pessoa não sabe contar até 10! A pessoa sempre que vê um número sente-se desconfortável! Deve ser muito mau, meu! Agora eu não... Fora de brincadeiras! Deve ser muito desconfortável teres medo de números, meu! Números estão presentes em todo o lado, meu! Vocês olham cá para baixo e veem o número das visualizações... Ninguém vê YouTube! Eu tenho números? Não, não quero! 1! 2! 3! 4! 5! Vamos para o outro que também tem a ver com números e este eu não consigo mesmo dizer. Eu vou tentar ler, mas eu vou me engasgar todo porque isto parece hebraico. Oh, caralho! Hexacoziokhez... Foda-se, pera! Hexacoziokhez... Hexacoziokhez... Parece que estou aqui a fazer o ritual, pessoal! Hexacoziokhez... 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 Foda-se, olha! É medo do número 666! Caralho, eu senti arrepios a dizer este número. Porquê é que uma pessoa senta... É um número, cara! Agora eu também tenho aritmofobia! Medo do número 666. Eu não sei se é mesmo do número em si ou se é do significado dele. Pode ser do significado do género. 666 é o número do mal, não sei o que... Eu tenho medo disso, mas não é fobia! Tipo... É um número! E eu decidi por aqui dois bónus, porque são muito estupidos também. Um deles é... O que é que isso... O que é que isso vos parece? É medo de géneros, né? Tipo... Ai, aquele é masculino! Ai, eu tenho medo do género, mas... Genofobia é o medo... De joelhos! Medo... Medo de joelhos! A pessoa não pode sair à rua... Não pode ir à praia... Não pode ver porno... Não pode fazer sexo... Não pode ter um parceiro sexual... Ou parceiro sexual! Tem que andar sempre com aquelas protecções de joelhos... Para poder namorar com essa... Medo de joelhos! E eu deixei o último... Para o fim... Último para o fim... Eu deixei este aqui último... Porquê? Porque... Eu conheço uma pessoa que tem esta fobia... Essa pessoa... É a minha namorada, a Ana... Ela tem... Podofobia! O que é que isso é? É medo de pés! Medo... De pé! Ok, eu entendo... Os pés são feios... Tipo, olhem... O meu pé é feio! O meu pé é muito feio! Ok? Ah, tipo... Unha bem poda! Medo de pé, meu! Vejam este vídeo! Não contou! Não contou! Tens que aguentar! Não! Ela tem mesmo fobia a pés, ok? Para mim, ah, são pés, meu! Olha, uma parte de um corpo... Fiche, meu! Nice! É uma parte de um corpo! E há pessoal que tem fetiche, meu! Tipo, lambo os dedos ali... E se há só com muito amor... É que se vai lá... Tipo, é... Olha, amor, lambo-me os pés! Tá bem? Se tiver que ser, pronto! Medo de pés, meu! Não pode olhar para baixo... Tem medo dos próprios pés! E pronto, pessoal! Este foi o vídeo! Estas foram algumas das fobias mais estranhas! Ainda há muitas mais! Por isso, se vocês quiserem uma segunda parte destas fobias... Eu posso fazer se vocês gostarem mesmo do vídeo! Eu não sabia que havia pessoa com fobia a umbigos, a joelhos, a pés... Deve haver uma pessoa com fobia ao corpo inteiro, meu! Enfim! Eu espero que tenham gostado do vídeo! Pessoal, comentem! Se quiserem que eu faça uma segunda parte! E se eu vi que tem bom feedback e vocês todos gostaram... Eu vou fazer, obviamente! Também vos quero agradecer por todo o apoio que vocês têm dado ultimamente! O canal, eu sei que está assim um bocado mais... Mas ele vai voltar ao normal! Estou-me a esforçar muito para voltar ao normal! E já agora, bem-vindos a todo o pessoal novo que está a chegar! Que recentemente houve aqui uma subida de inscritos! E eu quero-vos dar as boas-vindas, ok? O vídeo vai acabar por aqui! Num tomo mais do vosso tempo! Muito obrigado! Deixem like, por favor, gostaram do vídeo! E comentem se querem a segunda parte, ok? O meu nome é o Ant! E o vejo-vos na próxima! PEACE! Aposto que assustei alguém! Ah! Podofobia! Tchau, tchau!